1, 2, 1, largou! Aí ó, dia de race Vamos com a turma aí Mais um vídeo Mais uma aventura Hoje vai ser uma provinha curta São João da Barra 40 minutos Vão ser 12 voltas Alguma coisa desse tipo circuitinho de 1km mountain bike E a turma tá aí ó Descimento já aí ó 1 hora e 20 37km já que a gente rodou Galera em peso Galera em peso Vamos ver o que que dá pra gente fazer hoje Muita gente Com certeza Vai ser só duas categorias Abaixo e acima de 45km Então Daquele jeito né Ilha, single track Vai ser uma loucura Faltam uns 10 minutinhos antes de chegar Largada 8h30 Com 8h Aí ó, chegamos na área Fazer uma voltinha aqui Fazer uma voltinha aqui de recon Pesado aqui Pesado aqui Pesadinho né É Vai pra onde? Vai 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 dar ruim É um Port traz Pesadinho Pesadinho Gotta Devil Me Aqui no final Vai cansar Aqui no final Aqui no final 2, 1, largou 40 minutos, mais uma volta 2, 1, largou 5, 1, largou Tô lá. Tô lá na roda, tô lá na roda. 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 acompanhar o João Farinha, o cara tá andando muito, então eu falei, pô, vou tentar grudar na roda dele aqui, se eu grudar na roda dele eu vou garantir pelo menos aqui o terceiro ou segundo lugar, né, o segundo seria se eu pegasse dele na verdade, mas eu tentei grudar ali o máximo que deu, chegou uma hora que eu vi que eu ia ficar no gancho, falei, não, vou deixar ele abrir um pouco, aí eu juntei nesse grupo agora, que vai ser o grupo perseguidor, e basicamente eu fiquei nesse grupo aí até o final da prova. Passando o Johnny Morton, vai atacando o Johnny Morton Johnny Morton, vai atacando o Johnny Morton Ah, нет. Ah, é o . Abre! 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 A última volta agora, quarto, quinto, sexto e sétimo É a última volta, quarto, quinto, sexto e sétimo, não é a última volta É a última volta, quarto, quinto, sexto e sétimo É a primeira volta, sexto e sítio É a última volta, sexto e sítio É a última volta, sexto e sítio Vai para lá! Apera da, powa lá! Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos!